Amém! O momento da nossa vida A gente ficava deixando ele do lado Então qual que é o medo de foco? É crer Crer é saber que você precisa dele Quando você crer Você sabe que você precisa dele Você custa dele Então perfeito não existe perfeição no ser humano Não existe perfeição em nós Se você for com uma pessoa perfeita Você vai, não é alguém que não vai conseguir achar Porque todos nós somos imperfeitos Nós somos a inteira Sabe aquela árvore brava Enxertada na videira verdadeira? Entendeu? Você até não pede limão Enxerta e não tem laranja Você vê? Então laça de limão A laranja Sempre a parte boa O que vai acontecer Quando acontece no enxerto Por isso que a Bíblia diz Que nós vamos enxertar Na videira verdadeira Se nós vamos enxertar Na videira verdadeira E existe uma coisa simples Objetiva, né? Quando a Bíblia fala Em João 15 Que da videira A pausa da videira verdadeira Pode ver que deve ter o contrário, né? Você tem que estar falando assim Eu sou a videira verdadeira Automaticamente está dizendo assim Cuidado que tem a pausa Só tem que tomar muito cuidado Tem que pensar no versículo 5 Do lado positivo e do lado negativo Lógico que a gente Canto acompanha Como a Bíblia diz, né? Que existe Nós estamos ligados Na videira verdadeira Só que se parar na verdadeira Eu ia falar Você está na cara com a videira Né? Toda a videira é verdadeira Não Está deixando bem claro Existe Porque assim, gente Ó Deus criou Foi criado algo Paralelo ao mal Você pode prestar atenção Existe o bem Existe o mal Deus criou o mal Obrigado, meu amor Para você casar O mal é seu, tá? Existe A gente fala assim Deus criou o mal Não Então por que existe o mal? Opa Dá uma pergunta boa Você consegue responder ou não? Deus não criou o mal Deus criou o anjo Né? O anjo de luz Né? Deus criou o anjo de luz Então Deus não criou o diabo Pela sua obediência Ele se tornou, né? Ele se tornou um anjo de caído Então para lá Deus criou o mal? Não Então por que existe o mal? Legal, né? Não Então para lá Se existe o mal E Deus criou todas as coisas Por que Deus não criou o mal? Onde tem o mal É porque É É A ausência do bem Entendeu? Onde existe a ausência do bem Existe o mal Porque se existisse o bem Ali o mal Não existiria A pessoa fala assim Por que existe o de Deus E o do diabo? Porque existe Não é que o diabo é poderoso É que existe a ausência de Deus Quando existe a ausência de Deus Aí o mal É Então Deus jamais criou o mal Para Deus proporcionar alguma coisa Mas a ausência de Deus Quando não tem o bem Automaticamente Que o mal Porque é o espaço No mundo vazio Então Deus criou o mal Não O que é o mal? O mal É a ausência do bem O que é o diabo? É a ausência de Deus Quando existe a ausência de Deus Na nossa vida Automaticamente O diabo opera Porque se existisse Deus não ia viver Não ia operar E é interessante você entender Deus criou todas as coisas Só que nós escolhemos O que opera em nossas vidas A ausência de Deus Se torna um lugar sem Deus A ausência do bem Pessoas só fazem o mal Né? Lá não é que o mal opera É que existe a ausência do mal Do bem Então se tiver Existe a ausência do bem Automaticamente Existe o mal Então Deus criou todas as coisas Sim Deus criou o mal Não Deus criou o diabo Não Entendeu? Deus criou o pecado Não Deus criou a ausência Não Mas existe a ausência Existe Por que existe a ausência do mal Só que acontece Né? Por que existe o pecado Porque a nós Porque a nós pecou É interessante a gente entender Deus é estima perfeita Deus foi um bom casal No Heber Olha o que aconteceu Deus foi um bom casal No Heber E falou Vai ser assim 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 Ok? Ok Pronto Mas como houve a desobediência O mal O mal O mal O mal Como ele saiu da presença de Deus Um irmão O irmão já matou o outro Né? Caim já matou o outro Filho de Antônio Agora Deus programou isso Não Mas o que que Deus Quando Quando Caim Que a Bíblia fala A Bíblia fala Que lá no Gênesis 4 Que Deus fala assim Caim Por que seu semblante Seu semblante Descaíste Quer dizer Né? A pessoa brava Ela estava falando Ontem na célula Existiu um monte Na tua live Vocês estavam entendendo Melhor é o fim das coisas Do que o começo Por que que o Salomão fala isso? Porque o começo Tudo é doce Você vai conhecer a pessoa No fim É no fim De cada situação No fim De cada relacionamento É no fim De cada avisado Que você vai conhecer A pessoa que vivia com você Estava explicando Sobre isso ontem Né? É Eu li aquele texto Comecei Sabe? Falei Meu Deus O que pode? É melhor eu estar Numa casa de novo Do que numa casa Do que numa festa Salomão está sendo isso É melhor você estar Num velório Que você estar numa festa Por que? Porque no velório Você vai errar menos Do que numa festa No velório Você vai errar bem menos Então é É melhor o final Do que o começo Por que? Salomão Pelo que eu prego Sabedoria e entendimento Ele usou A sabedoria e entendimento Para quê? Para ter mil mulheres 300 mulheres 700 que combinam assim Amigas, né? Vamos dizer assim Agora É interessante você entender Quando ele chega No final da vida Ele fala assim Tudo isso é validado Tudo isso é correr Em trás do vento Então é quando termina Que você consegue Envolhar para trás E falar O que que eu fiz Meu Deus? O que que eu estou fazendo? Não é verdade? Então a gente tem que parar Parar um pouquinho Na nossa vida Certo? Que seja no início Que seja no meio Que seja no fim Pare um pouquinho E não olhe para frente Eu vou falar de sonhos hoje Mas eu gostaria Que o senhor Nesse para trás E dissesse assim O que eu estou fazendo Para minha vida? Meu Deus Ainda há tempo Eu não é Deixa eu olhar para trás De 90 anos de idade Porque eu morrer Eu não deixo de pé Não é? Aí não tem necessidade Então a gente aprende muito Eu aprendo muito Eu gosto muito de Quando eu pergunto um texto O senhor vai falar para vocês Que eu sou a pior pessoa De que pessoa eu? Eu não consigo Dar mais que um texto Não consigo ler Esse versículo Que é capítulo Eu não consigo Eu não consigo Eu entro no capítulo E o ar me amarra Entendendo E aquele versículo Capítulo de Eclesiastes 7 Eu fiquei ali Eu li E entendi Eu não vou fugir daqui Porque tem algo Muito rico Eu li aqui Por que o final É melhor para o começo? Geralmente o começo Para nós Nós que pegamos o começo É melhor para o final Mas para Deus O final é melhor para o começo Por que? É tempo de você analisar O que você fez O que você está fazendo É interessante Hoje eu quero falar um pouquinho Sobre sonhos Quem é que tem sonhos? Quem é que tem desejos? Né? Desejos de Deus Tem projetos de Deus Na nossa vida Todos nós temos E por que não acontece Esse projeto de Deus? Qual que é o problema Dos projetos de Deus Que estão acontecendo Na nossa vida? Por que não acontece? É interessante a gente olhar Para isso e entender Se Deus é Deus Em todas as coisas Se Deus é sabedor De todas as coisas Se Deus é cumpridor De as suas promessas Se Deus então é homem Para que mire E nem filho do homem Para que não cumpra As suas promessas Por que? E muitas vezes Se você for lá No cemitério principal E entrar lá Vou lá Para a casa também Eu venho Muitos sonhos Enterrados Muitos sonhos Enterrados Muitas pessoas Que poderiam ter feito Tudo diferente Muitas pessoas Que poderiam ter feito Tudo melhor Muitas pessoas Que não precisariam Ter passado Tudo que passou Eu tenho que meu pai Enterrar lá Meu pai foi Eu consegui Ficar com a planta Meu pai fedeu 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 De sobre Ele poderia ter feito Diferente Ele poderia ter vivido Diferente Entendeu? Mas são escolhas Que a gente faz Na nossa vida E Deus Que dá vontade Que a gente guarda Deu Ele respeita As nossas escolhas Ele nos ensina Ele respeita As nossas escolhas Agora você acha Que eu sou De Deus Por que eu sou De Deus Vamos entender Por que eu sou De Deus Não se realiza Porque a gente Não aprende A perceberá Você pode Prestar atenção O primeiro Que mudava Mas você já se mora A primeira situação Diversa A gente já para Tudo que acontece Na nossa vida Porque assim Existe algo Divino Que está fazendo Que está sucedendo Que está fazendo Acontecer na minha vida Mas existe algo Malímico Que está fazendo De tudo Para que não aconteceu Fazendo de tudo Existe uma guerra Muito grande Nós somos Um troféuzinho Disputado por Deus E pelo diabo Com uma diferença Muito grande Né Deus é um Deus Que te convida O diabo te estiga É interessante Você entender isso O diabo te estiga A fazer o que Pelo menos Essa passagem Lógico É uma conversa Que a gente escuta por aí Daquele homem Que estava Em cima do muro Né Sentado em cima do muro Aqui é de Deus E aqui é de um diabo Que estava sentado Em cima do muro E Deus insistia Para ele descer do muro Insistia muito O cara sai do muro O cara desce do muro E Deus falava O filho desce do muro E ficam horas e horas Falando para ele descer do muro Chegou um momento Ele dava um tempo Que ele se incomodou Com a filha Ele falou assim Por que que o diabo Não anda descer do muro E a resposta que ele teve Do diabo Foi o que o muro A Deus Entendeu? Não existe mais ou menos Para Deus Não existe De qualquer jeito Para Deus Muitas vezes a gente acha Que está fazendo para Deus Então está fazendo para Deus É muito importante Por que que o som Não acontece Se Deus é sabedor De todas as coisas Por que? Entendo isso Por que? Por que que uma mulher Vamos ver Quem já Não vai entender Aqui o problema Você vai entender Sobre isso Por que que a mulher A gente vai falar Da mulher virtuosa Os procedimentos Da mulher virtuosa Quem conta Uma mulher dessa Encontra um tesouro A gente vai dizer isso Quem anda Ele está falando Da mulher virtuosa Ele diz assim O homem que encontra Uma mulher dessa Ele encontra um tesouro Por que? Porque é uma mulher sábia Uma mulher cheia Do Espírito Santo De Deus Ela é sábia Ela sabe o momento De recuar Ela sabe o momento De avançar Ela sabe o momento De parar Pedro vai falar O que é ele? Primeira vez Três Um A mulher sábia Ganha o seu marido O seu marido Não conhece a palavra Ela ganha o marido Sem palavras No procedimento Mas a Bíblia diz Que não é com cabelo Trisado Não é com vestuário Não é com maquiagem Não é assim Ela ganha Ela ganha Com sabedoria A Bíblia tem todas As dicas Para nós Todas Todas as dicas E hoje Nós vamos falar Sobre o sonho Nós vamos entender Hoje falar de sonho E não falar de José É muito interessante A gente não falar de José Eu vou falar Um pouquinho Sobre ele Entender Por que que o sonho Não se realizou Na vida de José Porque E depois Vamos entender Na nossa vida Por que que o sonho Não se realiza Coloca pra mim Gênesis 37 Versículo 5 Olha a diferença Olha O que poderia ser diferente Entre o sonho E o dom de Deus O que pode ser diferente Entre um sonho E um dom de Deus Um dom de Deus É algo que Deus te dá É seu E um sonho É algo que se realiza É totalmente diferente Precisa de um empenho Precisa de algo Precisa aprender E descobrir É investir no nosso sonho Por que que nós investimos No nosso sonho Um dom de Deus É um presente de Deus Dom Dom é um presente É Se Deus te dá um dom Pra pregar Esquenta a cabeça Então Que é Deus Que te deu Ele não tira Que Deus tem um dom Um dom de profecia Ele vai te usar De proteger Que Deus tem um dom Em cima Ele vai te usar em cima Deus é Eu sou um dom Ele te deu É seu Mas qual é o sonho Por que que o sonho Não se realiza Vamos entender Um pouquinho A história José Magal José teve um sonho Que contou Os seus irmãos Presta atenção Uma coisa Que nós temos que entender Primeiro erro De José Foi expor o sonho dele No meio das pessoas Tinha doze Ele tinha pai A mãe E bons irmãos A gente tem que aprender Uma coisa Tem coisas Tem pessoas Você tem um sonho Que você conta Para ela Você imagina Que ela às vezes Está olhando Para aquilo acontecer Mas ela está se recuindo Porque você está vencendo Porque você venceu Porque você Nós temos que aprender A entender Tirar Vamos tirar desse texto Algo muito lindo Para nós Deus tinha um sonho Na vida de José E deu um sonho Para ele Certo? Mas vamos entender O primeiro erro de José Vamos entender O primeiro erro de José Olha lá Por isso O diabo ainda mais Eu não vou ler Todo o texto Porque não vai dar tempo Mas José conta Tem uns feixes Eu sonho com onze feixes E esses onze feixes Eles se dobram Diante Esse Só que a lua E ele começa a contar O sonho Que não vai ter Precípios Então ele fala Falei Pera lá A estrela Tem a toa Os onze feixes São seus irmãos O sol e a luz Sou eu Na das estrelas Só que ele começa A servir o sonho Que faz Para nós Vamos encostar Que é de você E ele conta o sonho De duas maneiras Como os feixes E como o sonho E as estrelas Ele vai contar O sonho Tem o mesmo sentido Os dois sonhos Têm o mesmo sentido E aí O que acontece Daqui a uma vez Nós vamos entender Quando ele conta o sonho Ela dá nada Por isso O diabo ainda mais Então Tem coisas Na nossa vida Que eu não podo expor Nós temos Nós temos Amizados Tantas pessoas Que a gente convive Temos Gente A nossa vida É nosso Deus Tem coisa Que eu sei Deus Tem coisa Que é nós Tem coisa Que as pessoas Não precisam saber Deixa eu saber Que coisa que já Os outros Que aconteceu Sabe Quando você fala assim Eu vou fazer tal coisa Tem pessoas Que correm Para o meu lado De quem quer Vim na sua frente Eu lembro Eu lembro Uma vez Um dos anos Atrás disso Eu pintei a minha casa Eu lembro Que uma pessoa De vincinha nossa Lá Tinha uma inimiga E falou assim Cara Você acabou Que o meu sonho Eu falei Por que? Que o sonho Eu ia pintar a casa Nessa cor E eu Agora eu não vou pintar Se eu tivesse Contado Eu ia pintar Aquela cor Ela ia falar Essa cor é minha Eu não ia pintar Quem ia pintar A casa Eu não ia pintar Eu não ia pintar A casa Mas quando eu fui Pintei a casa Pronto Quando ela vim Eu não ia pintar A casa Ela falou Eu não ia pintar Eu não ia pintar A casa Na mesma rua E tal O que é? Não Agora eu não ia pintar É nada demais Você não entende Se eu tivesse contado Se eu tivesse contado Ela falava Pô Se eu tivesse contado Eu já ia ter Que eu Estou contando Uma coisa assim Que não tem nada a ver Mas só para você entender E muitas vezes A gente tem Que ter o nosso sonho Nós e Deus Tem coisa que é nós e Deus Tem coisa que é você e Deus Não é verdade? Então a gente olha para isso E a gente entende Por que muitas coisas Não acontecem na minha vida Por que José passou Todo esse transtorno Vamos lá Vamos para o próximo Pois Ele disse Ouvi e peço-vos Este sonho De que tinha Vamos Sete Estávamos nós Atando molhos No canto E eis que O meu molho Levantou-se E ficou em pé E os nossos molhos Rodearam e inclinaram Ao meu molho Olha que interessante Fica o pai O José Pera lá Esses onze molhos São seus irmãos E esse molho Porque é você Tenta querendo dizer Que nós vamos Te cobrar Grande de você Quer ver? Falando o próximo Respondeu De seus irmãos Tu pois deverás Diveras reinará Sobre nós Tu deveras Terá domínio Sobre nós Por isso ainda Vai estudiar Por causa dos seus sonhos Na sua palavra E o irmão Irmãozinho Irmãos Simplesmente diferente Mas irmãos Você está entendendo Que a gente entende Que a gente procura Usando um livro Nosso lá fora Né? A gente procura Com pessoas Que estão lá fora Né? Tem muitas vezes Um livro Que está bem do lado Né? Tem que tomar Um cuidado José nem imaginava José nem imaginava José nem imaginava Tem pessoas Que não concordam Com o seu sonho Tem pessoas Que não concordam Com o que você escolheu Para você Mas como uma coisa Sua Para Respeita Uma coisa sua Respeita Mas você pode Prestar atenção É sonho E se for um sonho De Deus E daí? Vai Eu vou comprar um carro Para a rapaz De um ponto Eu vou Pera lá Pera lá E se for um sonho De Deus Eu acho que A gente Às vezes Opina E eu já Já me perguntaram Para mim De cor de carro De carro De carro De carro Eu vou Eu vou Trocar meu carro Eu Pera lá A hora Deu É lá De carro E dizer Né? Você gostou Do carro Pode ser Do carro Do carro Que ninguém gosta Se você Você gostou Do carro Compra Então Sempre vai Do carro Do carro Então Você tem pessoas Que não é maldade Mas elas Se expõem Sobre elas Muito assim De uma maneira Que tem como Um intervício Se você tiver Cuidado As pessoas Tudo bem Mas será que Todo mundo Está ao seu lado Torce por dizer Será que Todos os seus amigos São seus amigos Será que Todo mundo Que você confia Merece A sua confiança Interessante Né? Você tem que parar E pensar Tem que nós Nós temos que parar E pensar Vamos lá Para o próximo É Olha lá Quando contou A seu pai E aos seus irmãos Repreendeu Seu pai E disse Que sonho é esse Que tivesse Porventura Viremos Eu A tua mãe E teus irmãos Enquitar-nos Com o rosto Em terra Diante de ti Olha que interessante Olha onde Começa uma discussão Com o meu sonho Dentro da minha casa Olha onde Eu tenho pessoas Que estão torcendo Contra eu Dentro da minha casa Interessante Marino e mulher As pessoas Puxam De um lado De um tipo Dentro da minha casa As vezes O casal Ele vai casar Ele concorda Para não se concordar Mas já entra No casamento Quando discorda Da nada Aí eu quero isso Eu quero aquilo Então Não é tão difícil Eu pensei Não Você não fez Do meu coração Então você já entrou No relacionamento De uma forma errada Já tem uma coisa Que não te agrada Então é fácil Estar aquilo Para desagradar Os dois É muito mais fácil Estar aquilo Então desagradar De eu E você Então a gente A gente começa Você pode ver Você pode ver Que a grande A grande Projeto Malíquo Dentro da família Dentro da família Com os irmãos José Então logo Com o onze Seus irmãos Os dois Encaixavam Mas seu pai Guardavam o caso Do seu coração Quem conhece A senhora de José Eu vou dar uma Encerrada aqui Para você entender José Os irmãos Viveram em uma sistéria Venderam ele No Egito Né Pegaram Uma roupinha Vem lá Moraram com sangue De animal Chegaram E falaram Olha Vem aqui Mas o José Estava andando Arroz O Cristo Comeu José Deixou o pai A chão Que fica a valor O filho chega lá Chega lá Como um escravo De repente Põe a ele Como um grande Homem da casa Do ele E potifar A mulher Que potifar Vai se engraçar Com ele E que ele vai Ele corre Ele não Ele não Ele não Dá moral Para ela E mesmo assim Vai preso Preste atenção Tudo isso acontece Porque os irmãos Dele Venderam ele Aqueles irmãos Viver de casa Nada disso Tinha acontecido Aí José Vai preso José Injustiçado Ele sai E revela Um sonho De faraó Então muitas coisas Aconteceu Na vida De José Por quê? Onde começou O grande problema Na vida De José? Dentro de casa Uma família Você pode Se os irmãos Não invejam E não vejam Eu não ia Para Na casa De potifar Eu não sabia Ser preso Eu não sabia Ser a mulher De potifar Correndo Eu não sabia Mas eles chegam Porque Deus Contava o negócio Gente E por que Que José Também Presta atenção Por que que José Chegou No final da história Os irmãos Se doam Diante dele O pai Se doam Diante dele Caio de joelho Diante dele Passando uma necessidade Passando fome Que era uma fome Muito grande Na época Então Presta atenção Em uma coisa Se José Tivesse desanimado Se o José Tivesse faqueado O primeiro Primeiro problema O José Falava Nossa Que já vendeu Aqui Como escravo Eu creio Isso aqui Não é da minha Daí ele corre Quando ele consegue Chegar A governadora Da casa Ser o Caio Na fronta Da casa E por te falar A mulher Da mulher Vai entrar em cima dele Ele corre Na mulher Ele vai preso Ele poderia falar Ah Vamos parar Com esse negócio Eu estou morrendo Do pecado Eu estou morrendo Do erro E eu estou na cadeia Mas não José Perdeveu José Correu atrás E ele chega A ser Covecador Sabe por que Ele chega A ser Covecador Porque ele Passou Algumas Algumas situações Que as vezes Eu e você Que estivesse No lugar dele No dia passado Se fosse eu e você Muitas vezes Nós não tínhamos chegado Metade Do que José Chegou Metade Do que nós não tínhamos chegado Sabe por quê? Porque nós paramos Com o meio do caminho Para existir Por que Que muitos casamentos Acabam? Porque não existe No meio do caminho Por que Que muitos filhos Se entregam Nas drogas Por causa De uma fraqueza Por que Que uma família É dividida Porque a gente Decidiu Dividir a família Depois Nós E vem Nós Falar Não Pera lá Pera lá Pera lá Não 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 A gente Se divide A gente Vai se dividir A gente Por que Que as coisas Acontecem Porque Quando chega De Chegou A dificuldade Com os padres Chegou A dificuldade Com os padres Com a testação Primeiro ponto Nosso é esse Muitas vezes Gente É muito sério Que nós crescemos Muitas vezes Deus pega você Porque se Deus Não quer você Não arco Se Deus Colocar você Num lugarzinho De honra A gente Fica soberbo Sabe Onde a gente De torre humilde Tudo sério Sabe Onde a gente De torre A pessoa humilde Aonde Nós Precisamos Se humilhar A gente Precisa aprender A seguir Legal Aprender O que Entendeu O que Aconteceu Em nossas vidas Porque se estiver Tudo bem A gente Não entende Você pode ver Salomão Faz uma Uma oração Pedindo Para Deus Deus Pera o que Você quiser Olha que interessante Deus fala Salomão O que O que Pera o seu Coração Pega Salomão Podia pedir Mil coisas Saber Pediu Sabedoria E entendimento Deus Deu Sabedoria E entendimento A Salomão Só que Salomão Não soube Trabalhar Com aquilo Entendeu Salomão Não soube Trabalhar Com aquilo Que Deus Deu Para ele Ele Acaba Ele tinha As filhas De Israel Acaba É Deus Acaba Pera O rei Abí O seu pai Mas entendam Quantas oportunidades Nós temos De ser melhor Quantas oportunidades Nós temos De abraçar A pessoa Quantas oportunidades Nós temos De perdoar Uma pessoa Quantas oportunidades Nós temos De ajudar Uma pessoa E a gente Não consegue Ajudar A gente Não consegue Fazer Nós não conseguimos Se colocar À disposição De Deus Deus Usa pessoas Para abençoar Pessoas Deus Usa a gente Para abençoar A gente E muitas Vezes Nós somos Gente Como pessoa A gente Se nega A ver De uma Pessoa Nós falamos Não Para Deus E as vezes O sonho De Deus Na minha vida Era eu Fazer Ou o primeiro Passo Que seja Eu falo No primeiro Passo Muitas vezes Nós vamos Assim Então nós vamos Entender Por que Muitas coisas Acontecem Em nossas vidas Olha lá Coloca Para mim É Deus 11 8 Qual a importância Que acreditar No que Deus Tem para nós Qual a importância Que você crê Qual a importância De ter Por que Que as coisas Não acontecem Porque a gente Não acredita Nós servem Deus Mas nós não Conhecemos Deus Nós não conhecemos Deus Primeiro Primeiro O destaque Nós falamos Primeiro o destaque Nós falamos E aí As coisas De Deus falam Preste atenção Aqui Olha lá É a fé Abramos Que o chamado O obedeceu Saindo para o lugar Que havia de receber Por herança Presta atenção Aqui Ele sai do lugar Que havia de receber Havia Então O que que ele ia receber Para onde que ele ia Quando você ia receber Não Deus falou a mão Sai da sua perna Sua panela Vai para o lugar Que eu te mostrarei Pronto Ele não precisou Lá em nada Ele acreditou Não Se é Deus Que está falando Eu vou Eu vou prosseguir Se é Deus Que está falando Eu vou Eu vou Eu vou Conseguir Então Olha que interessante Olha lá Pela fé Olha que interessante Como Como que o O escritor Hebreu Ele começa A nos explicar Primeiro ponto Gabriel Fé Gênesis 12 Vai dizer assim Sai da sua terra Da sua panela Vai para o lugar Que eu te mostrarei Primeiro ponto Tirou ele Do meio da família Dele Segundo ponto Deus não falou Para ele Quando ele quer ser Pessoal Deus não falou Para ele Você vai Tapar o lugar Ele foi Ele caiu No Egito Deus foi lá E tirou ele De lá Ele mentiu Ele tirou ele De lá Ele foi Ele levou O mal Deus Deus Depois da separação Deus abençoou Então ele fez Algumas besteiras Por que? Ah Quem recebe De Deus Aqui É algo muito rico Sai da sua terra Da sua parentela E vai Para um lugar Que eu ainda Vou te mostrar Deve esse caminho Aqui Para subir Ok? Mas aonde Deus vai me levar? Aonde que eu vou Chegar Por esse caminho? Meu Deus Mas será Que se eu chegar Eu não vou sofrer? Mas então Pera lá Se é Deus Que está falando Caminha Por que? Que ele foi chamado Pela fé? Para lá É a vida Receber Por herança E saiu Sem saber Qual o dia Entendeu? Todos nós Vamos pedir Confirmação de Deus Quem vai pedir? Confirma Aí nós Confirma Que vai o Deus Nós estamos A partir de Deus Senhor Se for Senhor Me chamou Me chamou Mesmo Então eu vou Pener um copo De fora Uma xícara Cheia de algodão Senhor E amanhã O urbato Está caindo Vai estar falhado Só em volta Da xícara E o algodão Vai estar sequinho Ele pegou O algodão Foi lá Ficou lá Quando o dia Ele foi lá O algodão Estava sequinho E o urbato Estava falhado Ele pegou Olhou Olhou E falou Senhor Se for O senhor Mesmo Que está Fazendo Esse E põe Outra xícara Com o Pudão Pé Ele disse Amanhã Senhor Amanhã Olha Que chega Então Ele estava Olhado Só dentro Fora Vai ficar Cerco Aí ele Foi lá Outro dia Estava olhado Dentro E fora Vai ficar Cerco Então ele Ele pegou A xícara E falou Senhor Eu sou Mais pequeno A minha vida É menor Eu não acredito Que o senhor Me chamou Gente Toca O que a gente Quer que Deus Faz mais O que nós Esperamos Mais de Deus É ou não É Desequias Quando Deus Fala Que vai dar Quinze anos De vida Para ele 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 Fala Assim Pede um sinal Ele Fala Pera Vou pedir Vou pedir Vou pedir Vou pedir Vou pedir Vou Vou pedir Para Para Uma hora Não Eu quero Reatrasar Uma Hora Ele Fala Para Deus Senhor Se Avergar Passe O relógio De A casa Atras Atras E o Sol Retrocede Progresso De Pela 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 Acontece Como Em terra Amelha Não Era Amelha Habitando Em temas Como Isaac Jacó E De Correio Na Mesma Acontece Presta Atenção Aqui Presta Atenção É algo Muito rico Dentro Desse versículo Ele Já Está Falando Aqui O 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 Jacó Olha lá Isaac Jacó Só Chegou A Caminhar Porque O Pai Isaac Caminhou Se A pessoa Se Abrão Tivesse Parada Por Que Muitas Vessas Nossos Filhos Têm Um Futuro Bom Por Que Que As Co Acontece Por Que Nós Preserveramos Em Cristo E Não Trazemos Nossos Filhos Para Cristo Se Abrão Tivesse Desistido Dos Filhos Ele Não Tinha Pro Que Sabe Porque A Pro Do Filho Primeira Pro Pai Primeira Pro Pai Depois A Pro Pai Do Filho Por Que Nós Temos Muitas Pessoas Sabe Mandando Assim Mandos Por Porque Faltou Algo Atrás Faltou Algo Muito Simples Porque Os Filhos Sofrem Porque Os Pais Erraram Muito Os Pais Erraram Muito Então Os Filhos O que Acontece Para Os Filhos Como Abão Firmou E Viveu Pela Fé As Promessas Chegou Na Vida Dos Filhos E Do Né O Filho De Elisabe Herdou A Herança E Já Foi Do Ele Herdou Então O Filho E O Por Que Porque O Parque Você Não Parque Desistiu Eu falo Próximo Lucas Olha lá Porque Esperava A cidade Que Tem Os Fundamentos Da Qual O Arquiteto E O Entificador É Deus Deixa Eu Fazer Uma Pergunta Para Você O Seu Sonho O Arquiteto Do Seu Sonho É Deus O Que Você Está Fazendo Deus Está No Negócio Será que Deus Está Nos Sonhos Será que Deus Está Na Seu Vida Presta atenção Presta Atenção Para Você Vê Que Interessante Que É Quem Era Arquiteto Da Cidade A Qual Ele Buscava Deus E Nós Buscamos Os Nossos Sonhos As Nossas Realidades Os Nossos Querer Não Se Esqueça Que Daqui 20 Anos Daqui 25 Anos Daqui 15 Anos Você Vai Ter Uma Criança Que Às Vem No Com Você E Daqui 20 Anos Você Pode Fala Assim Aí Você Vai Falar Agora O Final É Melhor Que O Comissão É Só Tivesse Levado Para Igreja De Repete Tinha Sido Melhor Pergado Mas Agora É Para Vem Então Fazer Melhança Dos Pais É Gabriel Tinha Grande Cultura Dos Tires Nós Temos Entender Isso Tem Muitas Coisas Gente Que Não Acontece Daqui Quando Eu Vim Eu De Vim Tem Muitas Coisas Que Não Mostrando A Minha Vem Para Meu Pai Eu Aprendi De No Há Para Pai Perdi Dê Para Pai São Eranças São Coisas Ruinhas Todos Nós Temos Heranças Não São Coisas Boas As Vezes Heranças Também São Coisas Ruiz Você Quer Ver Coloca Para mim 1 Samuel 3 1 Acreditar Em Deus Que Tente Falar E Já Ouviu Que Tem Uma Promessa De Deus Todos Nós Ouviu Que Tem Uma Promessa De Eu Já Usou Algumas Promessas De Deus Um Já Aconteceram Outras Eu Estou Esperando Acontecer Agora Se eu Sair Dos Caminhos De Deus Dificilmente Vai Acontecer Porque As Promessas De Deus Eu 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 Muitas Vezes Eu 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 Estou Fazendo Para M Não Eu Estou Caramba Um Buraco Dentro Tem Pessoas Que Estão Acabando Um Buraco Dentro Sem Perceberem Porque Enquanto Você Estiver Por aqui Gente Se Nós Nós Enterramos Se Enterramos Se Enterramos Você Não Percebe Você Só Vai Perceber Quando Você Consigue Respirar Meu Deus Estou Tendo Por lá Mas Aí Você Já Está Preso Está Todo Lacrado Não Tem jeito Então Nós Temos Que Entender Temos Que Aprender O Quase Que Nesta Luzão Quem É o arquiteto Da Cidade Que Eu Estou Buscando Quem É o arquiteto Do Som Propeceu Será Que A Propeça De Deus É Uma Propeça Que Requer Que Eu Empenhe Um Mais Olha lá Entretanto O Menino Samuel Servia Ao Senhor Perante Ele E A Palavra Do Senhor Era Muito Rara Era Muito Raro Então Por Que Samuel Foi Um Dos Maiores Profetas Da Língua Mas Se A Palavra De Deus Era Rara Difícilmente Ele Tinha Um De Deus Mas Ele Tinha Um Chamado De Deus Ele Tinha Um Chamado Quando Quando Andra Quando Andra Engravida Dele Um Chamado Já Acontece Certo Ele É o Primeiro De Muitos Ela É Mistério Mas Ela Teve Muito Mais Filhos Ele Fala Mas Esse Aqui É Do Senhor Só Que A Palavra Ela Rara Mas Por Que As Tras Aconte Samuel E Samuel Persistiu Versículo 3 Lucas Você vê que Interessante Olha lá Eu queria mostrar Isso aqui Olha lá E ainda não se Havendo Apagado A lâmpada De Deus E Samuel Também Deitado No templo Do Senhor Onde Estava A Arca De Deus Olha Onde Ele Estava Samuel Olha Onde Ele Estava Samuel Samuel Onde Estava A Arca Aqui Nessa É A Arca Representava Deus Então Onde A sua Casa Representa Deus A sua Vida Representa Deus As suas Atitudes Representam Deus As nossas Atitudes Representam Deus As minhas Atitudes Representam Deus Muitas Eu sou Santinho Na igreja Chega aqui Escreve no banco Até chora Meu amor Sabe Aquela Porta É uma Fora De Santa Quarta Grava Chiro Infada Não Funciona Nós Temos Capitar Onde Nós Vivem Temos Capitar A Presença De Deus Porque Senão As coisas Não Acontecem Olha Interessante Olha Quatro Olha lá O Senhor Chamou Samuel Samuel Ele Respondeu Ele Que aqui Preste Atenção O Senhor Chamou Samuel Ele Respondeu O que? Ele Foi Próximo Próximo Olha lá E correndo Mas quem chamou? Foi Deus? Foi Deus que chamou Foi? Mas ele Correu aonde? Então por ser Rara a palavra De Deus Samuel Não conseguia ouvir Não tinha sensibilidade Para ouvir a voz de Deus Quando ele disse assim É Samuel Samuel Ah É o profeta Que me chamou Porque o profeta Revenenava a Deus Na época Que o profeta Representava a Deus E muitas vezes Eu tenho que entender Eu tenho que ter a minha vida Com Deus Eu tenho que ter a sensibilidade De ouvir a Deus Saber que o Deus Me corrige O Deus Me chama Para a terra O Deus Me te ama Ele é próprio Próximo Olha lá Tornou o Senhor A chamar Samuel E Samuel Levantou E foi a ele E disse Eis Porque tu me chamaste Mas eu lhe disse Eu não te chamei Felipe Então eu ia te dar E tinha ouvido De novo A voz de Deus E foi a Samuel Coloca no próximo Olha lá Ora Samuel ainda Não conhecia o Senhor E a palavra do Senhor Ainda lhe tinha E ainda não lhe tinha Sido revelada Por que a palavra de Deus Não é revelada O nosso Senhor Muitas vezes Porque muitas vezes Nós nos empenhamos Para que isso aconteça Em nossa vida Como que a palavra Se revelava Por si só Uma Bíblia fechada Qual que é o significado De uma Bíblia fechada Qual que é o significado De uma Bíblia fechada Pode pensar Nós que temos hoje Nós que estamos No ar De carregar Quinte reais Pode começar a pensar Vamos fazer uma visita Naquela Uma pessoa Eu não tenho Bíblia Eu não tenho identidade Você pode Pode prestar atenção Se a coisa está falando Estão modernizando De uma tal maneira Que o celular Você não sabe Se a pessoa está Olhando o celular Ou a pessoa está Olhando a Bíblia Que está no celular Ficou uma coisa Muito fácil Você fala Não, não As vezes não estão olhando Não, não Estão olhando aqui Não, não A Bíblia No celular Então a gente Modernizou uma coisa Que a gente não deveria Ter modernizado Mas deixamos de lado A gente não deveria Ter deixado Nós buscamos Uma facilidade Para facilitar A aula Porque nós não fazemos Não, vou ganhar O celular Que é mais fácil É dar O que você não vai Rapaz Eu vou achar A vida No meu celular Acho que eu nunca abri Nunca abri Ah Não gosto desse negócio Não, não Eu gosto desse negócio Meu é É um livro É uma barra Né A gente tem que aprender A entender Você quer ver? Coloca o próximo O Senhor O Senhor Pois Tornou A chamada São Helga Na terceira vez E ele levantou E foi a Eli E disse Ele vem aqui Porque tu me chamaste De novo Presta atenção Porque tu me chamaste Então Entendeu Aí ele é o pastor Presta atenção Aí ele fala E pelo que ele disse A Samuel Vai te ver E te E há de ser Que se te chamar E dirás Fala Senhor Porque o teu servo Foi Pois Samuel Deitou no seu lugar Então vamos parar Para mim Para a gente Para entender É a partir deste momento A promessa Acontece Na vida de Samuel Porque Samuel Você levantava Trezei na noite Ou você orava assim Não tinha nunca arrependido Essa palavra Aqui na minha vida Ou você falava isso Se o Senhor Três vezes Uma voz Falava assim Seu nome Por exemplo Você está deitado Assim A pessoa chegava E falava Roberto Está arrependido Não Jesus Sai Com a vida Às vezes É Deus Que a gente Não é Vamos prestar atenção A gente tem um hábito De arrependendo tudo Mas nem tudo É de Deus E nem tudo Não é de Deus Nós temos Essa sensibilidade Já falei Que você escondiu Atualmente Um camarada Andando No vidro Com o meu guarda-roupa Eu falei Não acredito Que esse camarada Entendeu Porra E é assim Incrível Acordei No meio da noite E do lado Da cama Minha esposa Ficava assim Do lado da cama Tinha uma esteira E o cara andava E o cara andava E não saia do lugar Com o forgato Andando ali a esteira Porque ele andava E não saia do outro lugar Eu sentei na cama Põe ele na esteira E a esteira E eu não parava Põe ele Andando na porta Do lugar da roupa E o pai Ele estava saltando E olhando em mim Aí eu aprendi Depois da gente Deu Não Ele se apareceu Como é que Só que Eu assustei Pois eu levantei Para o horário Para o lugar E a minha esposa Levantei para o horário Para o horário Fui para a sala Orei Foi minha esposa Mas não Eu contei para ela Mas se deram O montador Ficava lá Cheirinho Entendeu Então a gente tem que entender O que nós temos que ver O que eu tenho que ver Será que eu tenho sensibilidade Para ter esse servimento Isso aqui não é de Deus Não Ah Roberto Quando a gente Pronto Não é de Deus Ele não tem medo Eu não tive medo Eu tinha servimento Eu não era de Deus Aprenda isso Nós temos que ter sensibilidade Para fazer o fim Ó A Bíblia diz Que o diabo vai entrar Na sua casa Com sapatinho De algodão E a gente espera O diabo De uma capa preta Dois chifres Não é isso Não é isso Vamos sim Ele espera isso aí Mas não A Bíblia diz assim Ele vai entrar na sua casa Com sapatinho De algodão Nós temos que entender Não espere o diabo Com dois chifres Quem colocou Que o diabo tem chifres É que a gente Criam a ilusão Uma fé E acontece pela fé O diabo é um anjo O diabo é um anjo Eu gosto de um anjo carinho Mas eu gosto de ser um anjo Por que o diabo não morre? Porque anjo Não morre Anjo não morre Anjo não morre Por que tem gente Que queima o diabo Não é jesuísta Não dá fogo O diabo é um anjo Não dá fogo O diabo é um anjo Não vai queimar Não existe E a gente faz Eu vi muito disso Até já fiz Eu estava no convê Também Eu vi a conversa Mas eu fiquei pensando Uma pessoa não morre Esse anjo não tem dor Esse anjo não tem sexo E os caras falam que Lá em Gênesis Os filhos dos homens Se tiveram relação Com os anjos As filhas dos homens Têm relação com os anjos E aí nasceu os anaquins Os gigantes Eu fico pensando Mas se anjos não tem sexo Como é que tem relação Tem gente que afirma Não é Anjo não procria Anjo não procria Quantos anjos tem? Milhares de milhões E daí? Eu só sei isso Tem milhares de milhões De anjos Não sei Tem coisas que a vida Não fala Então a vida vai querer Criar uma situação Diz isso Mas quem não fala Interessante a gente Entenda isso Então A gente sempre Entendeu aqui São Paulo Desenvolvou Coloca Para mim Romanos 10, 9 Eu tenho alguém Para me fortalecer E me desafiar Nós sempre precisamos Nós precisamos Sempre de uma pessoa Para nos desafiar A enfrentar Nós precisamos De um parceiro Como o marido E a mulher Tem que ser assim Sabe Quando um está meio Fraquinho O outro pega pra mão e leva Quando o outro está fraquinho O outro pega pra mão e leva Nós temos que ser assim Nós temos que ter alguém Do nosso lado Que pensa igual a gente Mas o que a gente faz? O marido Para o marido Para o marido Não A nossa função É pegar ele O que a manhã Ele pode pegar ele O que eu estou fazendo Para ele Hoje a manhã Ele pode fazer ele para mim Você pode prestar atenção Para você ver Isso é muito interessante Você quer ver Como que acontece a salvação É tudo é pela fé Você tem que aprender Para dizer Não é nada Não é nada Porque Se como tu A boca confessar Da Jesus Como Senhor E o teu coração Crees Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Ela salva Isso não é uma promessa Então é todo mundo salvo Não Salvo é o que crê Não é todo mundo que é salvo Não é porque Jesus morreu na cruz Não é todo mundo salvo Não é igreja que salva Não é religião que salva Que salva Jesus É o que crê É entender Que Deus ressuscitou ele Dentro dos mortos Ele não morreu Por que que nós Como cristãos Não temos um Deus Pregado na cruz Porque ele está vivo Por que que nós Não temos um Deus Carregando aqui Naquela imagem Por que Porque ele está vivo Ele não está numa cruz Mas ele já libertou Da cruz Ele foi Ele desprendeu Da cruz Então a gente Entende isso O nosso belo O Jesus Que vai ser vivo Então quando você Cê que ele ressuscitou Você já tinha Ele da parede E se ele está vivo Ele não pode Aplicar Ele está vivo Não pode Se você não acha Então Quando você Passa a crer As coisas passam Para lá Tem uma nova direção Na nossa vida Você entendeu Então o que acontece É isso Eu vou tomar uma árvore Que isso é o que Ela vai ter Olha lá Vamos entender O que é o crer Vamos entender O que é o crer Vamos entender Olha lá Pois Com o coração Que se crer Para a justiça E com a boca Se faz a justiça Para a salvação Se eu entendendo Que interessante Com o coração Que a gente crer Porque a boca fala Do que o coração Vamos fazer um teste Nós aqui então Vamos fazer um teste A boca fala Do que o coração Está cheio Certo Se o coração Está cheio de Jesus Você fala do Jesus Do bem inteiro Você está falando Do Jesus Do bem inteiro Ou não Você viu Que casalzinho Quando estão Apaixonados Estão bem apaixonados Faz coraçãozinho Na mão Com uma frechinha Escreve o nome E fica Porque o coração Está cheio daquilo Agora se o seu coração Se você cria o coração É fácil você conhecer Uma pessoa Qualquer coisa Para Deus Deus te abençoe A pessoa tem esse hábito Porque ela Crê o coração Porque a boca Para que o coração Está cheio O que eu tenho Para dar para você Agora eu confesso com a boca Mas crê o coração Se a boca confessar E o coração Crê Você é salvo Isso não é uma promessa Isso não é uma promessa Que está só Na nossa vida E nós não crê O coração Nós não crê E não confessa com a boca Por que Você aceitou Jesus Porque saiu do céu Ou você está com medo Do inferno Não é Não aceitou Jesus Por que Com medo do inferno Ou porque não está Do céu Muitas vezes Não aceitou Jesus Com medo do céu Rapaz Eu curto isso Não você tem que aceitar Jesus Que são Não você vai pro inferno Mas você vai queimar Deus vai pegar o inferno E vai gravar no lado de fogo Porque o lado de fogo Vai queimar 24 horas Será que vai no que? Então vou aceitar Jesus Não aceitou Jesus Por que? Ele não creu Ele não creu Preste atenção Ele não creu Ele ficou com medo E pro inferno Então ele está no medo E pro inferno Ele não creu Ele confessou com a boca Mas não creu Com o coração Agora vamos O cara entender Meu Deus O que ele fez na cruz por mim Que Jesus fez na cruz por mim Foi demais Ah mas eu quero Até pregar lá O cara vai ter um vinagre No meu lugar O cara vai ter um palhão No meu lugar O cara vai ter um palhão No meu lugar Aquela cruz Já está pra mim Ah eu recebi ele Como é um insuficiente salvador Pronto Aí você creu O coração Mas tem pessoas Que elas saem com o Jesus Não é? Não é porque ele Criu o céu É porque ele está com medo Do inferno Não é verdade Ele está com medo do inferno E aí você está com medo do inferno Será que você creu não? Ou você creu Com medo do inferno? É uma promessa Então é interessante Fala lá Fala lá Pois é com o coração E se crê Para a justiça E com a boca Se faz a profissão Para a salvação O Odivaldo Estou aqui da justiça Sobre o dito O que é ser justo Para Deus? O que é ser justo Para Deus? Se o cara Beber Dez reais Para você Deixa eu te fazer Uma pergunta Se o cara Beber dez reais Para você E você Perdoar Você fez uma grande coisa Uma boa ação Ou uma má ação Dentro da sua mente Você perdoou o cara Dez reais Você fez uma má ação Ou uma boa ação Uma má ação Primeiro ponto Nós temos que ser Não da nossa responsabilidade Prestou parte Segundo ponto Você tem que Perdoar o devidor Não da dívida Porque dívida Já é a dívida Se eu tenho Esse DC Para pagar ele E você não me paga Quem é o devidor Da história? Eu Entendeu? Eu sou o grande Uma série da história Ele vai chegar Para mim Eu vou Não, não, não Ele vai me mandar Mas ele não vem Para receber Ele vai ser definido Então A dívida gera Dívida Então eu tenho Que perdoar o devidor Não a dívida É simples Ele tinha que entender Isso O que é meu É meu Isso é justiça Isso é justiça Não, o cara Me devia Duzentos reais Marquei para lá Você está ensinando O cara Você vai ser vergonha Ele está ensinando O cara Não paga a conta Você emprestou Paga Comprou Paga Isso é justiça Isso você não está fazendo Nada de mais Eu não sei se for justiça Você está sendo justo Então com o coração Você crê Na justiça Com a boca Você confessa Foi o que o Mal Falou Então se você é justo Nós temos que ser justiça Em tudo Não adianta eu ser justo Não é que eu Eu quero ser justo Eu quero ser justo Ah, eu sou casado Eu fui casado Com 16 anos Nunca traí minha mulher Você não fez nada De mal Você não vai ter que ver no céu Você não vai ter que ver no céu Você não vai ter que ver não Ah, eu sou casado Eu sempre respeitei Meu marido Você não está fazendo nada Não é Não, não Você não vai ter que ver Você não vai ter que ver Isso é justiça Isso é a pessoa justa Ela sabe O que pode fazer Que não Ela não faz Mas isso não acrescenta Nada para nós Isso não acrescenta Nada para mim Ah, eu tenho 57 anos Eu não devo Um cruzeiro para ninguém Não mereço a pausa Não estou fazendo nada mais Do que a única obrigação A gente tem que aprender A gente tem que aprender O que é justiça O que é ser justo É dar um prato de comida Se um menino foi em casa Pediu comida Agora eu tinha pedido Um negócio de arroz E ele chega lá Meu irmão Você não tem um negócio Para mim levar para casa Não? Vou levar para a rede Não cai não nessa não Tinha um cara que veio lá em casa E chegava lá e falava assim Irmão Eu estou precisando de fazer o arroz Na casa Você não tem um óleo não Aí você estava com um óleo Com um idiota Peguei Ele foi embora E o outro dia Irmão Como você não fazia Com um feijão Mas você não tem arroz não Aí você estava com um óleo de arroz Ele começou Ele começou um dia E o cara perguntando assim Olha o velho Esse cara está pegando um negócio Eu estou pegando com um pimpão Vai dar uma com a venda Mas você está no barco Ele está brincando Para de dar as coisas Eu falei Não vou parar não Vou continuar dando Porque tem umas crianças Cara Né Eu falei Eu não vou comer as crianças Para o pai Ele chegou ali lá E falou assim Pô irmão Tu tem um litro lá De me arrumar não? Eu falei Tenho Tem sim Mas eu perguntei a barca Vai vir dentro da barca Que você não tem Eu falei Não tem sim É só porque Cuidado Você não pode abrir o óleo Você não pode abrir o óleo Você vai tirar o óleo Daí dentro E pode fechar Por quê? A Bébio O cara lá não troca Nunca mais Não precisa falar não Nunca mais O ponto que é ganhado Daí cara E eu falei Para todos vocês Eu vou tirar agora Eu vou abrir Se eu te dar um arroz Eu vou abrir Se eu te dar um feijão Eu vou abrir Se eu te dar uma fuga Eu vou abrir Porque você Para usar Vai ter que abrir Eu vou fazer dois favores Eu vou te dar Eu vou abrir Porque você não tem O trabalho de abrir Você entendeu? É só a gente entender Porque assim Eu não estou sempre injusto Só que As coisas acontecem De que maneira Na minha vida Na sua vida? A gente até conta Estou ajudando um cara desse Dando dinheiro Para ele beber Até quando Estou ajudando um cara desse Dando pacote de arroz Porque ele fuma droga Até quando Estou ajudando Até quando Estou sendo justo Fala para mim Eu tenho que entender Bondade Justiça Não anda junto As vezes Para ser bom Você tem que falar não As vezes Para ser bom Você tem que ser justo Para ser justo Você não pode ser bom As vezes Você vai falar não Para o filho seu As vezes você fala não Para uma pessoa Justiça Eu sou correto Eu falei não E nem todo não É ruim Todo não é bom Pode ser isso De uma maneira Porque a gente não gosta Mas Mauríacos não São perfeitos Olha lá Para a gente encerrar Joel 2.28 Todos nós temos As nossas promessas Todos nós temos E por que as coisas Não acontecem nessa vida Então não tem promessa Só para um Não é outro Preste atenção O profeta Joel Está dizendo aqui E acontecerá depois Que derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E filhas Profetizarão Olha lá Promessa para a rapaziada Agora Preste atenção Olha lá Os vossos anciões Terão sonhos E os vossos Mães secos Terão visões As crianças aqui Os jovens E os anciões São as pessoas mais velhas Então se você for Entender Você for entender Deus quer abençoar O velho A humildade E o novo A promessa de Deus Está sobre todo o mundo E por que as coisas Não acontece Porque muitas vezes A gente ignora O que Deus tem Nós não dizemos Que Ele não é homem Para que limpa Eu tive que se aprender Isso A vida diz Que Deus não é homem Para que limpa Então sempre prometeu Para que cumpri E tem sido homem Para que não cumpra As suas promessas Então sempre tem Uma promessa na sua vida Calma Calma Mas nesse processo Dessa promessa acontecer Você precisa direitar Algumas coisas Ele precisa mudar Algumas coisas Precisa mudar Um bem pra já Precisa mudar Uma maneira de se vestir E Deus é um Deus Que tem paciência Só que as vezes Passa 50 anos 60 anos E a gente não se tocou Muitas vezes Gente Gente Aprenda uma coisa Eu trabalho Com muitos casais Com muitas pessoas E eu sempre Falo com as pessoas Deus não vai te dar Aos Se você não estiver Pronto Para receber Porque senão Não vai jogar a água No rato A gente tem que estar Pronto para receber Você tem que estar Pronto para receber Senão a água Vai pro lado É mesmo que você Pegar um litro de leite Com a fome da água Na pia Qual que a ser A mentira Dependente da sua vida Nenhum Por que? Porque muitas vezes O que a gente faz? A gente não A gente não faz O que fazer Nós não estamos buscando Nós não fazemos Você pode prestar atenção Gente O espiritual O espiritual Ele corresponde ao Isto espiritual O físico Corresponde ao físico Se você A Bíblia fala Em Efésios 1.3 Vai dizer assim Nós já fomos abençoados Nas regiões Coloca lá Vem Efésios 1.3 Nós já fomos abençoados Na lenda de luz Cristiais Em Cristo Em Cristo Em Cristo Espiritual Quando você tem orado? Quando você tem buscado? É... Olha lá Bendito seja o Deus E Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo O qual Nos abençoou O Pai Já abençoou Olha lá Nos abençoou Com todas as bênçãos Espirituais Não carnais As bênçãos Não são espirituais As bênçãos Não são carnais Elas são espirituais Qual que é o seu tempo De oração? Qual que é o seu tempo De jejum? Qual que é o seu tempo De vida? Qual que é o seu tempo De vida com Deus? Se as bênçãos São espirituais Nós já fomos abençoados Na regiões celestiais Em Cristo Nós já fomos Nós vamos ser Ah eu vou buscar Para Deus me abençoar Não Você já foi abençoado Você já foi abençoado Nós já fomos Olha lá O qual nos abençoou Com todas as sortes De bênçãos espirituais Nas regiões Celestiais Então aprenda Uma coisa aqui Primeiro acontece Lá em cima Para depois Acontecer Gente Olha A crucificação de Jesus No espiritual Aconteceu lá em Gênesis No físico Aconteceu com a Deus Por quê? Porque quando se Caim e Abel Fizeram aquela Oferta para Deus Abel Oferta O quarto de um boi Ou de um animal Caim Ofereceu As premissas Da Da terra Né? As duas são boas Mas por que Deus se agrada De Abel De Abel Por causa do sangue Por que Deus manda Passar na porta No mural No mural das portas Quando vai morrer Os fripogentes Né? Da praga Lá do Egito Deus manda Passar no sangue Por que Que Jesus Derrama na cruz O sangue Então o sangue Já está Salvando Desde Gênesis Para cá O Gênesis O sangue Começou a salvar Aqui de Mateus De Lucas E de Marcos Aqui do Novo Testamento No mundo espiritual Aconteceu lá atrás O sangue Vem salvando O sangue Vem protegendo Lá de trás Lá do Velho Testamento A gente não percebe isso Não é percebido O que que pagava Nosso pecado O sangue Do cordeiro O sangue Do bode Né? Você ia lá Colinha a mão na cabeça Do bode Transfilia seus pecados Do bode Enfiava a fata Do bode Tirava o sangue Os sacerdotes Tinha lá Fazia expiação Do seu pecado Lá no sangue Do santo Aí você fala assim O sangue De Jesus Então o sangue Já vem salvando No espiritual Isso aconteceu Lá no Velho Testamento Porque primeiro Acontece nas regiões Celestiais Mas depois Acontece aqui Aqui no físico Nós somos pessoas Que nós queremos As bênçãos Mas nós não geramos A bênção tem que ser gerada Aprenda isso A bênção tem que ser gerada Eu vou Eu vou casar Gera a sua mulher No espiritual Você vai ter um filho Gera o seu filho Na vida espiritual Você vai Comprar um carro Gera o seu carro Na vida espiritual Você vai Gera Não a gente não gera A gente não faz isso Agora Quando nós regrama Quando nós regrama Que as coisas Não funcionam Gente Aprenda A gerada espiritual Porque nós já fomos Abençoados Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus É muito interessante Para encerrar Eu falei isso Na semana passada Eu quero Eu quero Que você Leve isso Para a sua casa Eu quero Que você Põe isso No seu coração Põe isso No seu coração Jesus Chega no dia de sede Ele vai orar Ele ora A vida diz Que ele está Suando gotas De sangue A Bíblia diz Que ele está Chegando A Bíblia diz Que ele está Ele está ali Angustiado O pai Vai acontecer Esse negócio E ele clama Deus Fala Pai Afasta de mim Esse carro Dizendo que Toda palavra Ele faz Eu não vou aguentar Esse negócio Eu não vou aguentar Pai Eu não vou aguentar Esse negócio Esse negócio Eu vou aguentar Se eu vou até Pregar minha mão Lá Não Tira Afasta de mim Esse carro Afasta de mim Esse carro Ou então Seja feita Sua vontade A partir daquele momento Que acontece A vontade de Deus Na vida de Jesus Ele abre a mão Fala Pode pregar Não está doendo Pode pregar A cruz Não era bem Eles também Esmarram Esmarram Amarram A mão Jesus Puxa A cruz Não era bem A cruz Era sua A partir daquele momento Ele não murmura mais Ele não reentrava mais Sabe por quê? Porque ele está dentro Da vontade de Deus Sabe por quê? Que nós sofremos Porque nós estamos Dentro da vontade de Deus Sabe por quê? Que nós estamos Pedalando Porque nós estamos Dentro da vontade de Deus Porque se você estiver Dentro da vontade de Deus Por mais pesado Por mais duro que seja Você faz E você Você não 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 Porque você pode A parte dessa oração De Jesus em dois Pai Bota de sangue Saiu Está suando Ele está gemendo Ele fala Pai Por favor Pai Afasta 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 Do mim Afasta Do mim Ou então Seja Feito Sua vontade O que o senhor Quer? O senhor Quer o quê? Deus Meu Deus Não Seja Aquele Que Se Deus Chamou Com Propósito Ele Te Honra Se Deus Chamou Para Uma Vida Melhor Ele Te Honra Se Deus Chamou Para Algo Melhor Ele Te Honra Se Deus Chamou Para Algo Maior Ele Te Honra Só Nós Estamos Dentro A Vontade De Deus É Isso É Isso É Por que Nós Gêmeos Por que Nós Sof Por que Nós Pedal Estamos Dentro Da Vontade De Deus Ou Nós Estamos Dentro Da Nossa Vontade Coloca Essa Palavra No Seu Coração Aprenda Uma Coisa As Vezes Nós Temos Dois Tipos De Oração Pai Eu Não Vento Mais Pai Eu Dou Paragreta Eu Vou Chutar O Pai Eu Não Vento Mais Se A Sua Vontade Seja Feita Se A Sua Vontade Me A Força Eu Vou Passar Por Isso Se A Sua Vontade Me A Sua Passar Por Isso É Sua Vontade Me Juro Pronto Eu Não Vou Fugir Da Sua Vontade Mas Me A Juro Mas Não O que A A Gente Fai Murmure Reclama E Fala E Reclama E Fala E Reclama E Esquece Que Se For A Vontade De Deus Ele Pode Alencar Um Mas Se For A Vontade De Deus Ele Vai Passar Pode Ser Muitas Vez Essa Oração De Jesus Muda Toda A Mandeira De Tudo Aquilo Que Nós Temos Feche Atenção A Vontade De Deus Muda Toda Mandeira Das Coisas Acontecer Na Sua Vida Toda 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 E Se Você Tiver Preparado A Vontade De Deus Tudo Vai Acontecer De Uma Forma Sobrenatural Amém Marlene Vem aqui Que Nós Vamos Orar Com Você Marlene Fez Aniversário Quase Alguém Fez Aniversário Na Semana Vamos Chamar Marlene Aqui Vamos Orar Por Ela Vamos Colocar Em pé Marlene Fez Mais um Ano De Vida Graças a Deus Se Está Ficando Velha Mas Se Não Ficar Velha Morre Cedo É Ou Não É Se Não Ficar Velha Vai Morrer Logo Vai Entender Nós Vai Entender Nós Vai Entender Se Ficar Velha Morre Não Escolhe O que Você Quer Eu Sempre Foco A Pessoa Não É Humana Mais Humana mesmo Humana Mais Humana Humana mesmo De Vida Todos Nós Todo Adversário Que Nós Sais Nós Temos Humana De Vida Mas Temos Que Ter Essa Consciência Não Estou Ganhando Um Ano De Vida Um Bônus Já Vivi Esse Ano Esse Ano Não Vivo Mais O pastor Tinha 60 Faltando 59 Faltando Mais 9 Faltando Mais 8 Faltando 7 Faltando Pronto É Final De Vida Então É Interessante Nós Temos Que Estar Preparados Né Nós Você quer Apanhar Como é Que Formal Deus Fala Apanhar Você Não Formal Bonitinho Não é Verdade Mas Brincadeira Brincadeira A parte Graças a Deus Fazer Mais Uma Vida Graças a Deus Nós Estamos Aqui Vida 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 Mais Quantas Pessoas Foram Para Jesus Feliz Daquilo Que Foram Para Jesus Eu Me Alegro Que Foram Jesus Quantas Pessoas Vida Se Foram E Não Foi Por Jesus Que Vai Voltar No Mil Ano De Intimular A Salvação Dele Sem A Presença Do Espírito Santo Agora Se for Se for Para Jesus Só Partiu Na Nossa Príncipe Ele Só Foi Primeiro Ele É Lá Que Nós Vá Atrás Isso É Muito Sim Então Nós temos Que Isso Na Pedimos Pela Filha Da Sua Filha Pedimos Uma Unção De Graça E Sabedoria Pedimos Que O Senhor Vem Cobrir Ela Com A Graça E O Poder Do Senhor Que O Se Se Revive Por Muitos E Muitos Anos E Que Sua Filha Possa Ser Abençoada Na Vida De Todos Nós E Abençoadora Ela Possa Ser Abençoadora Em Todas As Áreas De Todo Lugar Que A Pelo Nos Nós Abençoamos Te Feliz Daquele Que Faz Aniversário Quando Você Faz Aniversário Graças A Deus Você Está Caminhando Vamos Fazer Um Oração Agora Eu Gostaria Que Você Crucesse Na Sua Vida Algo Muito Rivo Muito Rivo Abençoadora de Deus A Promessa De Deus Só Acontece Na Vida Daquelas Pessoas Que Buscam Buscam Certo A Palavra Deu Na Vida Diz Correndo Céu É Estar Com Esforço Então Aprenda Isso As Coisas Que Deus Tem Na Sua Vida E Não Vai Cair No Céu Não Porque Você Já Foi Abençoado Agora Você Tem Que Pela Fé Se Deus Não Sair Da Sua Terra Se Deus Não É Deus Não É Amém Feche Se Se Pai Obrigado Por Este Mom Obrigado Pela Sua Vondade E Sua Misericórdia Obrigado Que o Senhor É Deus De Nossas Vidas Obrigado Porque A Sua Graça Tem Se Revelado Através Da Sua Palavra Nos Proteja Nos Livra De Todos Vagos Pai Nos Livra De Toda Tentação Malíquiva Pai Nos Livra De Tudo Aquilo Que Tem Se Levantado Das Nossas Vidas Nós confessamos Aqui ao Senhor A Vida Diz Que É Vamos confessar com a boca Então Nós confessamos Aqui As Nossas Fraquezas Pai Sabemos Que Não Somos Capazes De Enfrentar As Dificuldades Da Vida Mas Entendemos Que O Senhor É Deus Que Abençoa O Senhor É Que Cuida Por Isso Entregamos As Nossas Vidas Em Suas mãos Entregamos O Nosso Coração Nossa Mente Nosso Entendimento E O Senhor É O Deus De Vigamento O Senhor É O Deus De Pai O Senhor É De Alegria O Senhor É O Deus Que Cuida De Cada De Nós Obrigado Senhor Nós Oramos Te Louvamos Te Agradecendo Em Nome De Jesus Amém Você Quer Receber Abenço Gere O Mundo Espiritual Amém Deus Abençoa A todos Bom Paz E Abenço Abenço